Então, eu, como mentoria e agência de valor, é a minha agência prestando serviço para você. Essa é a grande diferença. Não é eu te entregando um curso. É a minha agência prestando um serviço de mentoria para você. Inclusive, a gente vai ter trilhas de implementação. Então, dentro dessas trilhas de implementação, a gente vai falar sobre trilha de administrativo, como que você implementa o teu setor administrativo. A gente vai falar sobre trilha de financeiro, como que você monta, organiza o teu financeiro, faz a tua reserva de emergência, constrói o teu open doors, distribui os faturamentos, faz a distribuição de lucro, quanto que é o ideal você pagar para o teu funcionário, quanto que você pode negociar de margem, de repente, para um sócio. Tudo isso a gente vai falar dentro do financeiro. A gente vai falar sobre operacional, que é, de fato, a entrega, é o que você vai colocar na mão do teu cliente, como que você faz um bom processo de entrega, de relatório e tudo mais. A gente vai falar sobre suporte, secretário, infraestrutura, RH. Gerente de projeto. Gerente de projeto. Como que você faz as squads e depois como que você pluga heads em cada squad, para que você consiga crescer uma equipe sem que ela dependa só de você. Então, você ter, de fato, essas pessoas com o tempo, com a escala, você ter essas pessoas. A gente vai falar de marketing. Sim, existe um setor de marketing. Tem muito programador, que é nosso aluno, isso é muito louco, velho. Fala, eu não quero trabalhar com marketing, eu quero trabalhar com programação. Sabia que o teu head dentro de uma organização é um cara de marketing? O programador está na squad de marketing dentro de uma empresa. Não é em outra. Ele não é suporte, suporte é infraestrutura. A programação serve a equipe de marketing. Ah, mas a equipe de produto, a squad de produto, precisa de alguma coisa do programador. Ela pede para o head de marketing, o head de marketing dá demanda. Programação é uma demanda de marketing. Então, o programador que escolhe não estudar marketing, ele está só escolhendo ser um programador pior. Porque como é que ele vai fazer bem o trabalho dele, se ele não entende como que funciona um fluxo de marketing ali dentro, onde que ele está entregando, o que que ele precisa, de fato, construir, saca? E isso é para qualquer operação hoje, social media, design, programador, desenvolvedor, gestor de tráfego, vídeo. Vídeo é marketing. Não é produto. Vídeo é marketing. Eventualmente, vai estar no produto também, se você vende um curso. Se for um produto de vídeo. Produto de vídeo. Aí vai estar no produto também. Aí a gente vai falar sobre comercial, que é toda a tua equipe comercial, que são os CSs, que é o Product Shops, que vai estar mais ligado com isso. E ainda a gente vai falar do produto em si, que é a equipe de produto. Na verdade, a equipe de produto é o CS. Na equipe comercial, você vai ter os closers, os hunters, os funis de venda plugados e tal. E no produto, você vai ter o CS, que o CS é aquela que era responsável por acompanhar o teu cliente, entender se você está gerando resultado, fazer NPS, vender mais campanhas para o mesmo cliente. Ao invés de você ficar preocupado com isso, cara, você vai ter um CS ali, que vai ganhar um salário base, que não vai ser pesado para você, mas a base principal dele vai ser a porcentagem de venda. Então, cada vez que ele chamar um cliente seu e vender uma campanha de Natal, uma campanha de Páscoa, uma campanha de Ano Novo, ele ganha um pouco mais. Isso estimula ele. E a gente monta essa equipe para você, a gente ajuda a montar essa equipe e te mostrando como, para que você possa ter esse cara buscando novas vendas toda hora. Então, nutrindo a tua equipe, usando a ociosidade da tua equipe para que ela possa produzir cada vez mais e colocar mais dinheiro no teu fluxo de caixa e, obviamente, no teu bolso também. Então, isso são as trilhas que já vem adicional, que não tem hoje, mas que a gente vai ter muito bem estruturada para que você possa ter ampla visão de todo o negócio. Olha como muda, velho. De um curso aonde tem um método para você implementar e faturar. É isso. E aí, a gente estava falando disso hoje, né? O agente de valor era isso, esse método de venda. É o método que você se organiza, cria processos e vende. Você sai disso para um modelo de negócio todo construído dentro da mentoria de agente de valor. E com o conselho. E com o conselho. É, e o principal também que não foi falado dentro da mentoria é todo o ecossistema de você, às vezes, que você vai entrar ali para um hot seat, para um acompanhamento ali quinzenal, tem isso também, é. Às vezes, você não vai falar nada. Não é a sua semana, não é o seu dia, você não quer falar com ninguém, mas você vai estar escutando outros negócios tendo esse direcionamento que com certeza vai servir para você que ou você já passou ou você vai passar ou você já vai se preparar. Então, você também vai estar num ambiente onde você vai ver as outras empresas se ajustando e você tendo essa possibilidade de entender. porque às vezes você olha uma empresa e você fala ah, é muito bonito isso, mas você está olhando de fora. Quando você olha de dentro ali do que realmente está acontecendo para o crescimento dela, você fala caraca, é difícil? Ou não? Ou é eu que não estou não sei, não estou no ambiente certo, não tenho, sabe? Eu acho que o ambiente também vai ser muito forte de você estar ouvindo outras agências, outras pessoas. Não, e aí a gente nutre muito bem também, né, João? Porque não é só o hot seat de 30 em 30 dias como é hoje. Hoje de 30 em 30 dias a gente abre uma sala aí, a galera foi hot seat. Aqui a gente vai ter de 15 em 15 dias uma tutoria estratégica comigo, onde eu vou olhar para a tua estratégia, para a tua página, para o teu criativo e vou dar o meu espetáculo e geralmente eles são bons. a gente vai ter as tutorias técnicas que são as salas operacionais. Então você vai ter sala operacional de tráfego, sala operacional de e-mail marketing, sala operacional de páginas, de traqueamento, de infra. Para quê? Para tirar dúvida. Não é que, ah, eu preciso em todas essas? Não, mas uma vez por semana você vai ter uma sala operacional e de 15 em 15 dias você vai ter uma uma call estratégica comigo. E uma vez por mês os hot seats. Então se torna um ecossistema tão foda, velho, que só de você consumir ele, como você falou, nem precisa levantar a mão. É só estar presente em contato com isso que você vai ter por insights, sacadas. É que nem hoje no carro, você deu um insight lá do subscription, cara. O puta insight que já surgiu disso. É só de estar em contato, é só de estar sentado na mesa conversando, você vai ter vários insights de como resolver o problema. Mas o principal disso, cara, eu estou com um problema aqui de tráfego, eu não consigo, entro numa tutoria de tráfego. Eu estou com um problema de página, não consigo, na infra, entro na tutoria. Puta, é estratégia, é comigo, entra na minha, tutoria. E fala comigo, cara, estou fazendo isso e isso, o que você acha que eu posso fazer? E aí eu vou dizer que você... Só que a gente está jogando um jogo diferente. A galera dessa mentoria é uma galera que está jogando o jogo para ir para o 100k. Então nessa mesma mesa que eu estou falando, alguém já passou por aquilo que você vai estar passando, pelo problema que você está enfrentando, e se não for eu responder, alguém vai. Então é isso, essa é a grande diferença de um curso mentorado, que a gente até hoje acreditou que era uma mentoria, mas hoje a gente entende que não é. E aí a gente quer construir essa mentoria para entregar para o mercado.